Vem aqui novamente com o episódio de Little Nightmare, que eu não lembro qual é o número. Realmente eu não lembro, eu não vou conferir agora. Tá, aqui eu me abaixo. Como é que eu pago o item? A forma é assim. É, é assim que eu pago as coisas. Bola eu acendo a luz. Segurar a quadrada eu corro. Ai, vai ter maro. Tá, não dá pra tentar acertar as duas de uma só vez. Sai, não sei. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não, eu tinha matado a outra, essa outra saiu da frente. Ah, eu tinha matado uma das mãozinhas, que inferno. Mano, acho que uma das partes mais chatas são essas mãozinhas, mano. Vou ficar meia hora aqui tentando pegar e matar uma dessas mãozinhas. E três, dois, quatro copos. O que é isso? Ai, ela nem pulou Ela só encostou Injusta, tô carregando um pedaço de metal Tchau, tchau Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 tenho que ir lá para cima eu não gosto de me ir lá Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não corri, não fui rápido o suficiente. Tchau. 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 Não poderíamos manter aqui de teste. Precisamos de um elevador. Está exibido. Hospitalizado. Saímos do hospital. Finalmente. Eu não aguentava mais esse hospital. Mano, que chato. Coisa chata. Hospitalizado. Calma. Tem que ter que ir. Escolarizado. Hospitalizado. Hospitalizado. Será que acaba sob o livro? Estamos livres, o que vai ser agora, o auspício? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Bem galera, vou deixar esse vídeo aqui, por aqui, de Liptonatma, porque a gente já foi hospitalizado. Agora eu não sei o que a gente vai ser aqui. Beleza? Bem? Bem, deixe seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.